Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente. Aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, vamos continuar aqui o nosso episódio do dia. Jogo contra a equipe do América de Pernambuco. A gente vai com o Everton no gol, Samuel Xavier, Thiago, Ronaldo Alves e o Iago. Esse é o nosso tema defensivo. A gente veio com três volantes, Fabrício, Wellington e Wesley. Oswaldo, Everton, Felipe e Danilo Pereira. É o nosso time para encarar a equipe do América fora de casa aí pelo Campeonato Pernambucano. Vocês vêm aí com o Jean Mota mais um pouquinho, ele vai estar de volta para o nosso time. Uma partida interessante, a gente continua nessa disputa com o Náutico, né? Para ver quem é que consegue ficar aí, termina a primeira fase em primeiro lugar. Isso pode ser importante porque, basicamente, é bem da verdade. O que deve acontecer é uma final entre esporte e Náutico. E talvez quem tiver a vantagem de decidir o jogo em casa, decidir o campeonato em casa, pode acabar sendo, pode acabar levando a melhor no final contra a competição. Vamos lá então, começando aí para vocês, pessoal. Mais um jogo, o primeiro jogo aí dessa segunda parte do vídeo. É América e Esporte Recife. Lembrando que na parte anterior, se você não viu, a gente jogou, a gente fez a nossa estreia na sul-americana. A gente começa pressionando, só que aí, Fabrício foi desarmado contra o ataque do América. Kowalski, Tukum, é lá atrás. O time deles começa o jogo com o Aníbal e o lance se encerra. Por enquanto, Santa Cruz está vencendo, empatando, eu acho, o seu jogo. A gente vê a bola levantada na tentativa de cabeça ali do Thiago. E a bola acabou indo para fora, tiro de meta para o América de Pernambuco. Théo, descanteio, bola levantada, Ronaldo Alves subiu e cortou. Théo de novo, tocou no Russell. Horácio chegou no Aníbal, ajeitou para o Juan, tentou fazer a jogada. Fabrício bateu a carteira dele. Então agora é o contra-ataque aí do Esporte com Everton Felipe. Aníbal recuperou a bola, o nosso time com um pouquinho de dificuldade, conseguiu criar alguma coisa. A gente aperta, roubou a bola, batida e o gol! Gol do Esporte! Esse fim é de Danilo Pereira na cochilada do Aníbal. Ele cochilou, o Everton Felipe apertou, ficou com ela, fez o cruzamento e aí o Danilo Pereira sozinho. Ele estava atrás da linha da bola, não havia impedimento, acho que a minha bola foi para trás. Então, gol legal, 1 para o Esporte, 0 para o América. A gente pressiona, a gente fica ao segundo, gol e faz! Gol do Esporte Recife! Danilo Pereira de novo! Ele faz outro gol aí na assistência do Ronaldo Alves. Fabrício, garoto, bateu o escanteio, escorou o Ronaldo Alves e aí o Danilo bateu firme e saiu com o abraço. Está jogando muita bola, está ganhando a vaga do André. E aí a bola levantada na área, cortou a zaga, volta no garoto Fabrício. Tem muito fogo, tem muita vontade, tocou no Oswaldo, girou, bateu! E aí o Leonardo Regis ficou com ela, o goleirão da equipe do América de Pernambuco. Primeiro tempo, se encerra a placar parcial pessoal, 2 a 0 para o Esporte Recife. Esse placar vai nos dando aí a liderança do Campeonato Pernambucano. Liderança, por enquanto, da competição, liderança parcial, né? Porque ainda não acabou a primeira fase no torneio. Se bem que está quase acabando, já estamos quase no final aí da primeira fase. Ainda tem o nosso jogo contra o Náutico, né? Mas eu posso esperar para ver como é que vai ser esse jogo. porque vai ser bem interessante, duas equipes até agora, as duas melhores equipes da competição. Vamos lá então para esse segundo tempo aí, até agora 2 a 0 para o Esporte. A gente começa a pressionar já no segundo tempo. O Salmão Chávez fez o cruzamento, cortou a zaga. É o Santa Cruz, falando tanto do Náutico pessoal, desculpa pessoal. É Santa Cruz que está na perseguição, não é o Náutico, afinal deve ser provavelmente contra a equipe do Santa Cruz. E não contra a equipe do Náutico. Aí Matheus Hermes entra no lugar do Iago. Aí o jogador também que chegou há pouco tempo, nosso time vai entrando aí na... Na nossa lateral esquerda, no lugar do Iago, no segundo tempo. Também o Ronaldo Alves deve deixar o campo, porque está cansado. Aí eu resolvi inclusive botar o nosso time um pouquinho titular aí por conta da sequência. De... Por conta do adversário, né? O adversário está um pouquinho melhor na taberna. Então, eu respeitei o adversário e coloquei o que a gente tem de melhor nessa tática aí, para essa partida. O Elton também deixa o campo, a entrada do Henrique. É a nossa terceira e última alteração, por enquanto... Por enquanto não, a terceira e última alteração dessa partida para esse jogo. Aí que segue até agora 2x0 para a equipe do Leão. Vamos ver como é que o time do América vai reagir. A gente continua pressionando. Fabrício. Protege ela, tocou o Wesley. Ajeitou, tentou fazer a jogada, foi desarmado. Aí veio o contra-ataque. Bola de Chicago, Oswaldo Henrique cortou. Mas Matheus Camargo vai ter a chance na cara do gol. Ele bateu! E a gente tomou o primeiro gol. E o gol do América, Matheus Camargo. É o primeiro gol que o esporte sofre no Campeonato Pernambucano. Um belo contra-ataque. Matheus Camargo tocou. E a gente já não vai mais conseguir terminar a primeira fase invicto. Sem tomar nenhum gol na competição como eu queria. 2x0 para o esporte, 1x0 para o América. Aí que pressiona. Tenta fazer mais um gol. E aí o José marcou o pênalti. Pênalti em cima de Wesley. Quem vem para a bola é o menino Fabrício. Ele puxa essa responsa. O nosso principal batedor de pênaltis e o gol. Gol do esporte. Esse fim é mais um de Fabrício. Ele que fez no último jogo, né? Que a gente acabou de ver na Sul-Americana. Está no vídeo passado. Ele bate agora mais um pênalti. E faz o seu segundo gol como profissional. 3 para o esporte. 1 para o América. E a gente retoma a liderança também do campeonato por conta do saldo de gols. E aí o time deles tentou a bola esticada. Recuperou o Thiago. Éberton tocou no Danilo. Escapou na cara do gol e faz gol do esporte. Esse fim é de Danilo Pereira. Mais um gol dele. Impressionante a quantidade de gols que o Danilo está fazendo. E está cada vez mais adaptado ao nosso esquema. A nossa formação tática. O nosso estilo de jogo. Aí que a gente aplica no time. E ele está fazendo. Está aproveitando muito bem as oportunidades. E está inclusive ganhando vagas e oportunidades no lugar do próprio André. Teoricamente era para ser o nosso principal centroavante. Mas aí o Danilo está fazendo por merecer. E aí o jogo se encerra. Final de jogo. Vitória do esporte. 4 a 1 para cima da América. E com essa vitória a gente segue na liderança. Agora com esse um golzinho. A pena que a gente tomou esse golzinho. A gente estava quase que impecável na competição. A gente segue ali com o Santa Cruz na cola. E aí o Samuel Xavier também se contundiu. Vai ficar de 1 a 3 dias fora. Está recuperando também aí de contusão. E agora a gente tem também que a gente tem. É um período bem longo aí. Agora que a gente não vai jogar de competição. Por isso a gente não vai ter um jogador fora. A menos a não ser que o Ronaldo Alves resolve se machucar. Vai ficar mais ou menos meio mês. Uns 15 dias fora aí também. O nosso zagueirão. Dos nossos principais jogadores. E compensação por outro lado. A gente tem a volta do Jean Mota. O garoto Jean Mota aí. Nosso craque aí. Que nem está emprestado pelo Santos. Volta aí a figurar na equipe. Depois da contusão. Que deixou ele de fora um pouco tempo aí no campeonato. E aí olha que interessante. A gente conseguiu 9 vitórias seguidas. Não. A gente está quase a estabelecer um novo recorde. Caso a gente vence o próximo jogo. Que é contra o Porto. De Pernambuco a gente consegue estabelecer um novo recorde de vitórias. Seguidas na história do Sport Recife. Seriam 9 vitórias. Então para tentar constar esse recorde. A gente vem com Everson, Samuel Xavier, Thiago, Oswaldo Henriquez e Iago. Fabricio cada vez mais. Apenas 19 anos o garoto. Joga também na equipe junto com o Thaleson. E eu coloco 4 atacantes. Coloco Oswaldo, Everton, Felipe, André e Danilo. Quero nem saber. Vou para cima deles. Vocês veem que o Ronaldo Alves fica no banco de reservas. E vou tentar engolir esse time do Porto. Para a gente poder conquistar mais uma vitória. A nona seguida. E estabelecer um novo recorde para a equipe do Sport Recife. Jogo importante. Mas eu estou confiante que o nosso time vai conquistar essa vitória. O time dele está em oitavo na competição. Eu acho que não me engano é a última posição do campeonato. O time deles vem bem mal na tabela. Então é realmente a chance para a gente estabelecer essa nova marca com a equipe do Sport. Mais importante que tudo isso. É a gente continuar permanecendo na liderança. Para quem até agora está cabeça a cabeça com o Santa Cruz. Para saber quem é que vai conseguir ser o líder da primeira fase do Campeonato Pernambucano. E também ter a possibilidade de decidir o jogo em casa. Vamos lá então. Começando para vocês mais um jogo pessoal. Sport Recife e Porto. O jogo é na Ilha do Retiro. Vamos ver como é que o time deles vai tentar aproveitar a nossa pressão. Que a gente vai apertar e causar em cima do nosso adversário. Que vem muito mal na competição. E aí o Everson já sai batendo tiro de meta. Mandou a bola aqui com o Everson Felipe. Ele vai brigar. Ganhou. Danilo está com ela. Cortou. Fintou. Ajeitou aqui com o Iago. Fabrício. Se mandou o Iago. O Oswaldo segurou. Fabrício também resolve trocar no Thalisson. Thalisson abriu com o Oswaldo. Fabrício. Finalmente a bola chega no Iago. Ele faz a jogada. Faz o cruzamento. Mas aí a zaga cortou. Samuel Chavel fica com o rebote. Pressão do nosso time. A bola tocando ali no Thalisson. André Bato. Rejeitou para o Oswaldo. Criantou a finalização. E a bola acabou indo para fora. O jogo por enquanto segue. Lá o projeto. O Sport. O Santa Cruz já está perdendo. E aí vem a bola com o Thalisson. Que tentou a finalização. E a bola acabou indo para fora. Esse veículo que o Santa Cruz exatamente. A diferença de saldo era apenas de um gol. O time dele está perdendo no momento. A gente pressiona. Oswaldo dominou. Bateu. Gol. Gol. Do Sport Recife. É de Oswaldo. No escanteio. A bola ajeitada pelo Thiago. Oswaldo dominou. Tirou da marcação. E de canhota. Bateu sem chance. Defesa para o goleirão. Abrindo o placar. 1x0 para a equipe do Sport Recife. Em cima do Porto. De. De. Acho que é Porto do Caruaú. Se não for enganado. E aí. Pênalti marcado. Mais um pênalti. Aristóteles. Causou o pênalti. E quem vem para a bola. É o garoto. Aí o garoto Fabrício. Lá vai ele. 19 anos de idade. Muita bola no pé. Preparou. Bateu. Gol. Gol. Do Sport Recife. Mais um de Fabrício. Eu estava falando para vocês que esse minuto estava crescendo muito. Ele não sai agora tão cedo mais do Sport. Gol. Dois para o Leão. Zero para o Porto. E a gente vai fazendo uma atuação impecável por enquanto até agora no momento. Apenas 25 minutos. 2x0 já na partida. E a bola dos paixados. Oswaldo Henriquez ganhou. Samuel Xavier. Está com ela. Ele sem pressa tocou no Everton. Escapou da marcação. Vai para cima. Levou vantagem. Faz um cruzamento bom. Escutou ali o André. Mas acabou perdendo. Continua a sobra com o Sport. Oswaldo. Tocou aqui com o Iago. Faz o cruzamento. Cortou a zaga. Voltou no Fabrício. Ele tentou bater. Foi travado. E aí a bola ficou com a equipe do Porto que despachou para frente. Ela sobrou aqui com o Pedro Henrique. E aí o Juizão marcou uma falta aí do Pedro Henrique em cima do Oswaldo. E foi o final do lance. Samuel Xavier. O Danilo Pereira bateu com o Danilo Pereira. O Tarleton faz o cruzamento. A bola sobrou ali para o Fabrício de novo. Impressionante. O Fabrício se tentou bater. A bola foi para fora. Ixi. O Danilo Pereira. Vocês viram ali que teve uma leve contusão. Primeiro tempo se encerrou. Para cá. O Danilo Pereira vai aparecer até agora de 2 a 0 para o Sporting Recife. O domínio completo aí do Leão. Mas o Danilo vai ter que sair. Eu vou tirar ele. O jogo já está praticamente vencido. Já está praticamente ganho. Hora da gente também não ficar desgastando os nossos jogadores. Porque ele pode talvez recuperar dessa contusão. Para quando a coisa fica séria de verdade. A gente ter ele 100% aí na nossa equipe. Então quem deve entrar. Acredito eu. Deva ser o Regis. Acho que deve ser. Porque a gente passou o Danilo Pereira para jogar na meia. Ou a gente vai não. A gente vai a Quinjão. A gente vai tentar usar. Tentar dar ritmo para o Danilo. Que está voltando agora de contusão. Ele está apenas com 69% de ritmo de jogo. Claramente ele precisa ganhar ritmo na partida. Jogando jogos. Então por isso que ele vai entrar todo nesse segundo tempo. Aí dessa partida contra o Sporting. Para poder voltar aí ao auge da sua forma. E poder voltar continuando. Com a sua atuação em altíssimo nível. Para o nosso além. E aí o time deles no começo do segundo tempo. Tentando fazer o gol, Oswaldo Henrique salvou Abre isso, com a bola foi errado Ela voltou aqui com o Samuel Xavier Tá com ela, faz o passe longo Cortou, mas cortou errado Everton Felipe levou vantagem na cara do gol Fácil demais Gol do Esporte Recife Everton Felipe faz o gol no passe longo do Samuel Foi um passe ruim Mas aí o Paulo Ricardo deu a chance Facilitou demais a situação aí do nosso craque Nosso melhor jogador do time Aí não tem jeito né Ligou a bola pro craque do time Com o cara a cara com o goleirão Um abraço, é um convite aí pra tomar o gol 3 pro Esporte Recife, 0 pro Porto Aí no jogo Tivemos jogando muita bola, impressionante Também o nosso nível em relação ao adversário Os adversários estão muito grandes aí nesse campeonato Lá vem o Everton, no cruzamento cortou a zaga Iago ficou com ela, tentou fazer o cruzamento A batida e o gol Gol do Esporte Recife Mais um na sequência Everton Felipe, de novo ele Dessa vez no passe do Iago Foi um passe, não foi o cruzamento Primeiro o Everton tentou o cruzamento Aristóteles cortou O Iago dominou Dentro dela, dessa vez ele não resolveu bater pro gol Ele foi esperto, levantou a cabeça Fez o cruzamento E aí o Everton Felipe faz o quarto gol E o Leão já liquida E conquista aí o recorde de vitórias Agora, de sequência Aí com a equipe do Esporte Na sua história O time do Porto ainda tenta fazer alguma coisa Tenta criar alguma coisa A diferença técnica é muito grande Vamos ver o que eles vão fazer Ao Iago roubou a bola Fabrício, ficou com ela Tocou no Oswaldo Henrique Passe longo pro André A chance é boa na cara do gol Ele perdeu O André precisa fazer um golzinho Pra poder recuperar aquela confiança Que ele tem também O abalado da confiança do André Até mesmo porque ele perdeu um pouquinho de espaço do time E aí vem de novo o Esporte Tocou ali Mas o passe foi péssimo ali do Oswaldo Contra-ataque com o Dácio Chance do Porto Fabrício recuperou E tocou pro André Na cara do gol Lá vai o André Bateu e o gol Gol do Esporte Esse fim É de André O quinto gol Depois aí do Dácio Tentar o contra-ataque O Thales recuperou E encheu o pé Mudou pra frente O André em condição Não dá pra ver se era impedido ou não Bateu a primeira vez O goleirão pegou Aí no rebote Ele finalizou E conseguiu fazer o gol Pra mandar a Zika embora André faz o gol É o quinto gol 5 a 0 pro Esporte E o mais importante Gol pra poder dar confiança Pra poder dar moral Tá vendo essa setinha do lado dos jogadores Tem alguns que estão certinha pra cima Outros que um pouquinho pra cima Isso aí é a moral dos jogadores Como ele tá se sentindo Em relação ao elenco Em relação ao jogo Em relação a tudo E é bom né Pro jogador fazer o gol O André precisa desse gol Pra poder dar confiança pra ele Porque quando a gente precisa dele A gente não quer que ele seja aquele jogador Que não esteja num bom ritmo Então por isso que eu já Fiz questão De ficar feliz Com esse gol que ele marcou E aí vocês viram Que a gente mexeu 3 vezes no time Eu nem vi quais foram as alterações Mas eles puderam acompanhar aí Enquanto eu tava falando um pouquinho Da situação do André A gente pressiona Tenta fazendo o sexto gol A zaga cortou O jogo já vai acabar Samuel Chaverta com ela Segura a marcação Recebeu uma entrada por trás A gente não falou que foi na bola Contra-ataque do Porto então Pedro Henrique Tocou no Mardley Tentou fazer a jogada Thiago Também jogou muito a bola O Thiago cortou a bola Veio cruzamento E aí o goleirão Everson Ficou com ela E foi o último lance Final de jogo Comemora Aí a torcida Do Leão Uma vitória por 5 a 0 E vocês vão falar pra mim Poxa vida Como é que esse time tá tão forte Tipo eu também não sei Gente Só sei que assim Eu tentei renovar o elenco Da última temporada pra essa Ele evoluiu muito Impressionante Os garotos Jogadores jovens Nosso time evoluíram muito Os jogadores que a gente trouxe Também tão rendendo demais Eu tô gostando muito Do que tá acontecendo Vocês viram ali Que o Danilo tem uma Mini contusão Não é muito séria E o Samuel Xavier Está suspenso aí Para o Os próximos O próximo jogo E aí né 10 vitórias consecutivas É o recorde da história Do Esporte Recife Pelo jeito A gente tinha 9 vitórias A gente precisava chegar Na décima O antigo recorde Acho que também era de 9 E agora aqui A gente chegou na décima A gente conseguiu quebrar o recorde O nosso elenco Tá muito bom pessoal Tá muito bem acertado Por enquanto né Acho que também a gente tem que considerar Que o campeonato pernambucano Não é um campeonato Muito equilibrado Com equipes muito fortes A única equipe que realmente Tem duas grandes equipes Ainda no torneio Uma delas é o Nautico Que não tá bem na competição E o Santa Cruz Que vem com a mesma campanha Que a gente Tá ganhando também Todos os jogos Goleando também Passando por cima de todo mundo Basicamente As outras equipes Que vão brigar Pelo título da competição Aí quando a gente enfrentar O Santa Cruz A gente vai ter uma boa noção Pra saber qual que é o nível Do nosso time Porque quando a gente tá No Campeonato Brasileiro A situação vai ser completamente diferente Não acredito E nem espero Essa tranquilidade Essa moleza Entre aspas Que a gente tá tendo Por enquanto Na competição Que tá permitindo A gente ter essa sequência Incrível aí De vitórias E bom pessoal Então é isso né Não se esqueça Fala pra mim O que você acha Comente aí Escreva aí embaixo O que você achou Aí da nossa série O que você tá achando Da atuação dos jogadores Do Fabrício Da Sul-Americana Do recorde quebrado E tudo mais Também não se esqueça De curtir o vídeo Se você é novo Seja muito bem-vindo Cara Se inscreva aí No nosso canal E se você é novo Antigo Não importa pessoal Vamos compartilhar O Muma Compartilhar os vídeos Pra mais gente ficar sabendo Pessoal Muito obrigado por tudo Aquele super abraço E até mais Tchau 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 Tchau